Física existe. Cabras. Quando você brincava de esconde-esconde e se escondia atrás de quem estava contando. O engenheiro que teve as aulas online. Como as árvores crescem na Itália. Entra o cachorro não morde. O cachorro. Lancei o crome. O momento da limpeza ajuda a controlar o estresse. Eu limpando a casa. Ai que ódio. Ninguém é. Eu com 6 anos tentando aprender a andar de bicicleta. Minha mãe. Que barulho é esse no banheiro? Eu no banheiro depois de lançar um passinho e errar.